Como prometido nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise aqui nas máquinas pra ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui nesse ringue. E eu até preparei já aqui uma planilhazinha, onde a gente vai ter esses dados aqui. O nome, o nível, o poder e o bônus. E o preço, né? Acho que a gente pode colocar o preço também, porque assim a gente substitui uma por outra. Você vai entender. Primeiro, o que a gente precisa aqui pra aumentar a força como um todo? Eu vou precisar de mais hacks como essa. Inclusive, eu acabei de ganhar uma aqui. Essa hack aqui dá um bônus, né? É pouquinho, mas ela dá um bônus. Essa aqui é a melhor de todas. Quando você vai no Marketplace, se você coloca aqui hacks, você vai ver que essa azul, ela custa 6.27 RLT e ela dá 5% de bônus em todas as máquinas que você colocar nela. Então, se você for, por exemplo, na conta dos top 1 aí do jogo, você vai ver que eles usam só essa hack, porque ela aumenta mais 5%, então é bem interessante. Essa que eu acabei de ganhar foi essa aqui, Black Hack 8. Ela aumenta quanto? 2%, que já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Porque eu tenho um monte de hack inútil aqui. Não inútil, né? Eu tenho um monte de hack que não está aumentando em nada o poder. Então, é bem interessante a gente ter essas hackzinhas que dá um poder a mais pras máquinas. Mas, por enquanto, vamos deixar ela aqui, que a gente vai começar analisando as máquinas em si. Então, vamos pegar essa primeira, que é o Speedster 9000. Vamos procurar ela aqui? Speedster... Está ali. Essa aqui mesmo. Speedster 9000. Eu tenho uma máquina dessa, certo? A minha não fez merge, não fez nada. Então, ela está realmente no nível 1. Nível 1 é comum, né? E ela tem 550 mil GHS de Power. Vou colocar aqui 550 mil GHS. E ela tem um bônus de 3%. E o preço dela no mercado é quanto? 72,45. Essa máquina vale 72 dólares, levando em consideração que cada RLT é um dólar? É. Se eu for fazer a soma de todas as minhas máquinas, acho que vai dar uns mil dólares aí nessa brincadeira. Pena que não dá para vender o RLT, né? Mas está aí. 72 dólares, uma máquina de 550 GHS e 3% de bônus. Bom, a parte ruim é que... Vamos supor que eu resolva colocar ela para vender. Tem só 3 vendendo aqui no market. Creio que dificilmente alguém vai comprar essa máquina aqui, né? Não deve ter uma demanda muito grande de pessoas querendo comprar essa máquina. Inclusive, vamos ver se dá para fazer um merge nela para evoluir. Como que ficaria? Olha só. Nossa, ela fica muito forte, cara. Ela fica bizarramente forte. Ó. Se eu conseguir pegar duas e jogar no nível incomum... A minha está no nível 1, comum. Se eu pegar duas comum e conseguir fazer um... Olha o tanto de partes que precisa também. 16 mil de cada. Uh, fica salgado, hein? Mas se eu conseguir fazer isso, ela aumenta o bônus para 3,15% e fica com 1 PHS de poder. Bom, nesse caso, uma máquina de 70. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho que ver se existe alguma outra máquina que custe 72 e seja melhor do que essa. Então, vou até anotar os dados dela aqui no bloquinho de notas para a gente poder analisar. 550 mil. E 3% de bônus. E o preço, né? 72,45. Agora vamos aqui no mercado ver o que a gente tem ali na faixa dos 70. Então, vou filtrar aqui só o Miners. Vou colocar de 70 até 73. Ok. Temos só essas aqui. Vamos ver essa daqui primeiro. Olha só. Que interessante. Essa primeira, ela tem mais de HS que a minha. Ela é um pouquinho mais barata, porém, ela só tem 2% de bônus. Então, eu acredito que compensa eu continuar com a minha mesmo, não trocar por essa. Ó, a Speedster está ali. Tem essa Wind Walk aqui. Vamos dar uma olhada nela. Aqui já não vale a pena. Está custando 72 RLT, só 210 mil e 0% de bônus. Então, não vale a pena. A minha está melhor. Essa aqui, essa aqui é mais forte. Porém, é só 0,8 de bônus. Então, eu acredito que 3% de bônus ainda é melhor. Sem contar que essa aqui já é a 1 Common, né? Ela já está no nível 2. Compensa eu continuar com a minha mesmo, por enquanto. Vamos ver esse aqui. Classic Fury. Um carrinho novo aí das temporadas. Olha só. Também não vale a pena. A minha é mais forte e dá mais bônus. E, por último, essa Epic Purple. O bom dessa aqui é que ela ocupa só um slot da Rack, né? Só que mesmo assim também não vale a pena. Ela é cara. Só 180 mil de poder. Então, nesse caso aqui, não vale a pena eu mexer nessa máquina. Essa máquina está maravilhosa nesse preço, com esse poder, com esses 3% de bônus. Não vale a pena eu ser entrometido e querer mexer nisso aí. Deixa essa menina quietinha aqui. Agora, vamos ver essa. Essa aqui é a Hellcat. E a Hellcat, um comum, né? Vamos lá no Marketplace. Essa aqui, ó. Tem só 3 dela vendendo também. Ela normal tem 5. Ela, um comum, igual a minha, tem 3. Vamos jogar lá na planilhazinha também. A Hellcat. Ela está no nível 2, que é incomum. Poder dela, 181.125. Nossa, peguei errado. Não era ali não. É aqui, ó. Estou viajando, hein? 489.815 de poder. Quanto ela dá de bônus, bem pouquinho, né? 0.65. Preço, 62.89. Depois eu arrumo uma planilha aí, esses detalhes. Por enquanto, deixa assim, só para a gente poder fazer essa primeira análise. Agora, eu vou procurar entre 60 e 65 RLT. Eu vou procurar no Market, se tem alguma que é melhor que essa. Se tiver, eu já ponho essa para vender, para poder fazer a substituição. Miners, 60, vou colocar de 60, 65, vai. Não, na verdade não. Porque se eu for vender ela, eu vou pegar só 60. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais fiel aqui. 60 a 63 mesmo. Ok. Começando por essa. Olha só, ela ocupa só um slot. Interessante. Deixa eu pegar os dados dessa. Vamos jogar ali. Um bloquinho de notas para a gente fazer aquela análise. Um Common Hellcat. Aqui o poder dela. O bônus, que é 0,65 e o preço. Certo? Vamos comparar com essa aqui agora. Ó, 63. Poder é menos, o bônus é menos. A única parte boa é que ela ocupa um slot só. Então, também não compensa. Próxima. Essa aqui, que também é uma incomum. 496 mil é mais poder do que a que eu tenho. E o bônus é o mesmo. E o preço é o mesmo. 63. Talvez compense, hein? Ela dá 3 mil GHS a mais. O único ruim é que... Eu vou vender a minha por uns 60. Eu vou ter que colocar uns 3 RLT a mais. Então, eu vou estar meio que trocando 6 por meia dúzia. Também não vai valer a pena o trabalho. De trocar 6 por meia dúzia não compensa. Vamos ver essa aqui. Ó, aqui a gente já começa a ver negócio. Essa custa 60,9 R. Matras. Ela é uma incomum também. Ela custa 60,9. Vamos anotar. Vamos anotar. Olha o poder dela. É bem mais. E o bônus é mais também. 1,05. E o preço dela? 60,9. Ah, aqui ficou legal. Gostei. Aqui vale a pena. O trabalho de trocar ainda mais pelo bônus. Aqui vale a pena. Vamos ver se tem mais alguma. 523 mil. Pelo poder valeria a pena. O bônus é quase a mesma coisa. Só que não é melhor do que essa. E ainda está mais cara. Então, deixa essa quieta aí. E mano, só tem uma dela vendendo, velho. Só uma. Olha aqui. Isso é uma oportunidade. Pena que eu não estou com os RLT já para acelerar o processo. Tem essa aqui que é uma rara. Só por ser rara, eu acho que já perde um pouco. É, não. Não vale a pena não. É 1% de bônus e 206 mil. Então, essa aqui não vale a pena. Próximo. Uma outra rara. 310 mil e 0,2% de bônus. Não vale a pena também. Essa aqui é uma epic. Caramba. Não vale a pena de forma alguma. 18 mil só de poder e 1% de bônus. Não vale. Essa aqui eu já tenho. É um common hellcat. E no final, essa outra epic aqui. Também não vale a pena trocar. Nesse caso aqui, agora vai começar a ficar interessante. Por quê? Descobrimos que vale a pena trocar. Vou ter que fazer uma outra coluna aqui. que essa essa aqui da frente a hellcat vai valer a pena trocar por essa aqui. Então, vamos deixar isso anotado. É o mesmo nível. Nível 2 em comum. Poder é maior. 525 mil. E bem mais bônus também. É 1,05%. E ainda está mais barata. Está 60,9. Assim fica anotado qual que vai trocar por qual. Então, o ideal seria fazer o quê? Eu pegar essa tirar ela da até pior que da mó dó tirar uma máquina forte assim, cara. Nossa. Tirar ela daqui. colocar ela no market para vender. Aí eu vou depender se vai vender ou não, né? Se eu ver que está demorando muito eu já desisto dessa transação. Vamos lá. A mais barata dela está 62,9. Se eu colocar 60. Se eu colocar ela para vender a 60 já vai a 63. Então, eu tenho que deixar mais barato do que 62,9 para poder valer a pena. A outra custa 60,9. Então, se eu colocar 59 61,95. É isso. Eu perco um RLT nessa transação só que eu vou ganhar bastante poder. Então, vamos fazer esse teste aí. Eu vou deixar ela aqui para vender a 59. Se por acaso ela for vendida assim rápido a gente já faz essa troca. Vai embora ela e tem que ser rápido para comprar outra, né? Porque senão se não eu posso acabar saindo do prejuízo aí. Enfim, todo caso no máximo pode acontecer eu ir comprar ela mesmo de novo aí eu perco umas 3 RLT. Mas o ideal é se vender ela rapidão e eu conseguir comprar essa aqui. Aí dá bom. Eu acho, inclusive que é melhor eu fazer isso com as maquininhas mais baratas de começo, né? Que foi arriscado deixar ela lá. Mas tudo bem. Já coloquei e vamos deixar. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar aqui agora uma outra. Essa aqui que é a máquina do evento Underwater lá no mercado ela está no Sales Popular essa semana por isso que ela está bem baratinha então vamos jogar ela aqui na planilha também Underwater nível 1 poder 95 mil e ela ainda tem 2% de bônus 2% quanto ela está valendo 16.77 Agora vamos ver se no mercado com 16 a gente tem alguma coisa melhor do que essa aí 16 vamos diminuir um pouco aqui de 10 a 16 aqui vai aparecer um monte nossa 8 páginas tem um monte para analisar agora beleza eu vou olhar aqui uma por uma e já já a gente volta com o resultado se eu achei alguma que vale mais a pena beleza dei uma analisada lá em todas e não achei nenhuma que valesse a pena que a maioria nesse valor aqui estão com o mesmo poder e menos bônus ou a mesma coisa então se for para trocar 6 por meia dúzia já não vale a pena nesse caso aqui o que eu acho que é o mais indicado eu fazer para concluir essa análise é eu pegar todas as máquinas que eu tenho aqui e jogar tudo aqui na minha planilha aí depois eu consigo fazer uma análise mais simples em todo caso essa aqui a gente já identificou uma que ela pode ser trocada que no fim das contas pode valer muito a pena ainda mais por causa do bônus por causa do preço enfim aqui a gente já conseguiu identificar uma agora no meio de todas essas outras aqui talvez tenha muito mais oportunidade que dê para descobrir mas o que eu vou fazer é o seguinte vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui depois que eu jogar todas as máquinas na planilha eu faço um outro vídeo mostrando o que dá para a gente fazer e a gente continua essa análise depois que tchau tchau